Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estava muito entusiasmada para gravar esta opinião para vocês. A opinião deste livro, Derrubar o Duque, da Evie Dunmore, uma nova autora que está a ser publicada em Portugal pela saída da emergência. Este é o primeiro livro de uma trilogia. E então, li este livro porque logo que ele saiu fiquei muito entusiasmada. Eu adorei a sinopse e vocês sabem que o começo de época é a minha cena. E portanto, eu estava maluca para ler este livro. Logo que o recebi, recebi-o o mês passado. Praticamente foi no final do mês que o recebi. E portanto, agora no início do mês de dezembro já o li. Gostei imenso e estava mesmo desejando falar convosco. Então, muito rapidamente o que é que este livro nos fala? Este livro vai contar a história da Annabelle. A Annabelle era filha de um padre e ela acaba por ficar sem posses. E então, ela acaba por ficar à mercê de um primo. O primo é bastante mau para ela e trata-a basicamente como um empregado, uma escrava. E ela está lá na casa do seu primo, basicamente de favor e vê-se obrigada a fazer todas as lides domésticas, a cuidar dos seus filhos, a cuidar da sua esposa, para basicamente pagar a comida que come e a roupa que veste, etc. O maior desejo dela é estudar. Ela gosta muito de estudar tudo o que tem a ver com a Grécia, com grigo, latim, porque ela apanhou este gosto através do seu pai, que também era muito estudioso. E então, uma das melhores coisas que ela queria fazer na vida era poder estudar. E então, é assim que ela consegue fazer um contrato com o seu primo, para que ele a deixe ir estudar para Oxford, para a Universidade de Oxford. Ela, como é que consegue ir estudar para lá? Ela consegue ir estudar para lá porque ela, como é muito inteligente, ela consegue uma bolsa de estudos. Esta bolsa de estudos, aliás, a Annabelle é uma das primeiras mulheres a estudar nesta universidade, ela e mais um grupo de mulheres, porque esta universidade acabou muito recentemente de implementar esta regra que agora deixa as mulheres irem para ali estudar. Isto passa-se em 1879, ok? Isto foi mesmo quando as mulheres estavam a começar a poder estudar. Então, é assim que ela parte para Oxford, para estudar nesta universidade. É aqui que ela conhece um grupo de jovens e que vê-se envolvida no movimento sufragista, ok? Este movimento sufragista é um movimento que apela aos direitos das mulheres e lutam para esses direitos, para obter esses direitos. No entanto, isto em 1879 é uma coisa muito, muito difícil de fazer. E então, a Annabelle é recrutada, no fundo, para aquele grupo de mulheres para intervir junto com um duque, um duque que é muito poderoso e que tem muito poder na Câmara dos Lordes, que é onde eles votam para obter as leis. Ou seja, é como se fosse uma assembleia e elas querem que a Annabelle intervenha aqui com o duque. A Annabelle, inevitavelmente, a vida de Annabelle vai-se acabar por cruzar com o duque e é aqui que ela vai tentar ter alguma, como é que eu digo, fugir uma palavra, vai tentar ter aqui alguma influência junto com o duque para tentar mudar uma das leis, uma das causas, para tentar que o duque apoie uma das causas delas. Uma destas causas, a principal pela qual elas estão a lutar neste momento é elas querem alterar a lei das mulheres casadas, ou seja, a lei dos imóveis das mulheres casadas. Ou seja, as mulheres, nesta altura, quando se casavam, não tinham direito a nada, nada ficava no nome delas. Ou seja, se um casal tem um filho homem, automaticamente todos os bens passam para o filho homem. E as mulheres ficam sem nada. Ou seja, ou elas casam, ou vão arranjar um trabalho como governanta, ou como pressatura, porque não podem fazer outra coisa, porque, enfim, há vários empregos que não são dignos, enfim, um sem fim de coisas. E então, elas querem mudar isto, porque elas querem que as mulheres passem a ter algum poder, querem que possam também obter imóveis e dinheiro, etc., através dos seus pais, através da herança. E então, é aqui que a Annabelle vai intervir com o duque para tentar mudar. Obviamente, como vocês já sabem, isto é um romance fofinho. E, além de tudo este enredo que está por trás, claro que uma das coisas principais do livro é o romance entre o casal protagonista. Eu gostei muito deste romance, foi, tipo, maravilhoso. A Annabelle e o duque, o duque que chama-se Sebastian, que eu ainda não tinha dito, é um duque simplesmente maravilhoso. E ele torna-se ainda mais maravilhoso com a influência e com a essência e o poder que a Annabelle vai ter sobre ele. E eu gostei imenso deste livro, eu recomendo muitíssimo. Ele é um romance super, super querido, fofinho, muito, muito romântico. E que depois por trás tem uma causa muito importante, que é aqui a causa dos sufragistas, eu recomendo muitíssimo. Não posso recomendar ainda mais. Ele será sempre, sobre a dúvida, um dos melhores livros deste ano. E, portanto, eu vou-lhe dar 5 estrelas. Ok? Espero que tenham gostado da minha opinião e eu guardo pelos vossos comentários. Um grande beijinho. Tchau!